Olha essa situação, que susto. No último sábado, aconteceu algo no mínimo inusitado. Nossa equipe de reportagem, exatamente, o repórter Miguel Mendes e o cinegrafista Cândido Medrado flagraram um momento aí exato em que uma criança ficou presa dentro de um carro. O pai dessa criança deixou o veículo ligado enquanto calibrava os pneus. Foi então que as portas travaram e o pai não conseguiu abrir pelo lado de fora. Aí já viu, né? Criou-se praticamente ali uma força tarefa para tentar abrir a porta do carro. Foram várias tentativas, mas só deu certo mesmo depois que um dos vidros aí foi arrebentado. Só assim o pai conseguiu tirar essa criança, destravar aí as portas. Durante todo esse processo, a criança estava aí tranquila, brincando dentro do carro e não demonstrou medo em nenhum momento. Tudo acabou bem, graças a Deus. O caso aconteceu em um posto de combustíveis no cruzamento das avenidas Walter Alencar e Miguel Rosa, no bairro Macaúba, zona sul de Teresina. Tá aí esse flagrante da nossa equipe de reportagem. Que situação, que susto danado, hein?